Só um esclarecimento, por gentileza, até se o líder de governo puder me esclarecer. Veja bem, há uns 15 dias atrás, chegou para mim a informação do secretário de obras que o contrato emergencial seria, seria emergencial por três meses, seria para atender, em especial, seria para atender principalmente três comunidades que estavam muito afetadas com o alagamento, que era Pontal das Garças, Balneário da Ponta da Fruta e Barra Mares. Olha, eu estou em contato com essas comunidades e o que me informaram é que foram lá, a equipe foi lá, a empresa foi lá, fez algumas ruas e deixou as outras do jeito que estavam. Barra Mares eu fui pessoalmente, semana passada, fui lá pessoalmente, o que eu observei são as ruas em estado de calamidade, inclusive algumas com muito esgoto jorrando no meio da rua. Então, quer dizer, não bate essa informação de que o contrato foi feito, porque não está atendendo a contento essas três comunidades, sem falar de Barra do Jucu. E também com essas chuvas que teve agora recentemente, ficou debaixo d'água, a ponto de moradores fazerem vaquinha, vaquinha, para poder colocar uma rua, isso saiu aí na internet, saiu aí nas redes sociais, para poder colocar as ruas em uma condição mínima de circulação. Então, gente, isso precisa ser melhor verificado. Precisa existir um pouco mais de respeito com essas comunidades. Muito obrigado.